Boa tarde, alunos, tudo bem? Hoje, quinta-feira, vamos trabalhar tipos de bairro. Nas aulas de hoje, eu conversei com vocês, expliquei, nós temos diferentes tipos de bairro. Bairros comerciais, que são sempre comércios, que você tem na postura de vocês, na página 159, que existe só comércio. Aí lá nas outras páginas, temos bairros mistos, bairros industriais. Então, o que você vai fazer na página 162, de acordo com o bairro que você mora? De uma forma adaptada, você vai estar preenchendo o exercício da página 162. Sabe, não é 162, aqui é 162. Exercício 4, o que você vai fazer? Tipos de bairro, nós temos os tipos de bairro também. Bairro comercial, aí você vai olhar lá no caixão de vocês. Agora, preenche o quadro abaixo, recebendo uma vantagem e uma desvantagem sobre o seu ponto de vista de morar em cada bairro dos diferentes tipos de bairros. Olha lá, tipo de bairro, bairro comercial, o residencial. Qual que é a vantagem de morar em um bairro residencial? O que é de bom de morar em um bairro que só tem residências? De acordo com as aulas que nós estudamos, você pode estar voltando e dando uma lida na coxinha. Depois, bairro comercial, onde é só comércio. Onde se concentra só comércio. Qual que é a vantagem de morar em um bairro comercial? E a desvantagem? Uma coisa que é desvantagem? Uma coisa que não é boa, tá? Você vai pensar, ah, eu moro em um bairro que só tem comércio e lojas. O que é bom morar em um bairro que só tem lojas, supermercados? É comércio. E qual que é a desvantagem de morar em um bairro assim? Bairro industrial, onde tem um bairro industrial? Aqui nós temos o bairro industrial. Não sei se é alguma monta na sua sala, ou se você morasse em um bairro industrial. Qual que é a concentração de indústria? A vantagem seria o quê? Que teria muitas indústrias. Mas a desvantagem de morar em um bairro desse. Qual seria a desvantagem de morar em um bairro onde só tem indústria, pessoal? O que vocês acham que teria de ruim de morar em um bairro onde só tem indústria, certo? Bairro misto. O que é um bairro misto? Onde é que precisa de tudo, lojas, supermercados, restaurantes. Qual que é a vantagem de morar em um bairro assim, por exemplo? E qual que é a desvantagem? O que seria de ruim de morar em um bairro onde tem um bairro que seria nisso que eu estou explicando para vocês? Tá? Essa é a nossa aula de hoje. Se você tiver um pouco de dúvida, pode voltar nas páginas anteriores. Mas nas lives estaremos fazendo correções. Tenham uma boa tarde.